Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu upando a minha veste no evento novo aí que chegou na quinta-feira é logo agora depois da meia-noite já liberou o evento eu nem acreditei que o evento já está totalmente liberado eu que estava gravando o bagulho dos patch notes ainda acabei de ver aqui que os eventos já tá tudo disponível então tá bem legalzinho o evento até para free os descontos diários estão bem legais também tem bastante coisa legal para trocar aqui eu tô de olho talvez em pegar as linhas né se for preciso igual eu falei para vocês tem fragmento de mifune aqui que tá com um precinho legal se você precisar enterar ele para quatro estrelas e sei lá então tá bem interessante tem fragmento da tentaí que pau a tentaí que pau ela ela você consegue conseguindo descontinho nela dá para pegar um preço legal nela também e ela é um ninja de duas estrelas então só para poder é meio que juntar na coleção né enfim avançado tem bastante coisa legal isso daqui a gente esquece como eu disse é muito caro bagulho zoado ali também o pessoal já tá caixando safado sem vergonha então tá bem interessante eventinho aqui mano tem a tigelinha do naruto né gente oferece a tigelinha dele e pode trocar por pontos ó o o raco tá muito legal mano o raco ele tá por 12 é um pontinho só o naruto como eu disse a gente esquece 80.6 tá é louco tem linha média aqui mano tem bastante coisa legal entendeu com preço bom então só vamos moleque eu vou lá para minha veste é eu não sei se as minhas que eu tenho aqui agora disponível vai dar então vamos ver isso junto ao tenho 119 linha mano ela tá 157 de 200 vamos ver se a gente consegue o passe bagulho eu vou eu pano de um em um eu acho hein vocês acham que é melhor botar tudo aqui vamos botar tudo mano só vamos vamos ver se upa a mano acha não né vamos de um em um vai caralho o vento já o vídeo já vai ser curto o bagulho olha isso o bagulho não upa feio eita porra não vai upar mano evento o próximo evento a gente upa esse negócio aqui caralho feio o bagulho não upa mano meu deus não pô não pô meu deus vai ter que caçar lingote feio olha falta 20 níveis ainda mano caralho não vai upar não vai upar no próximo evento então de linha a gente upa esse bagulho vamos comprar o que vamos comprar aos poucos né porque caralho vai todos meus lingotes feio a mano é muito caro feio muito caro esse bagulho para para só para só para aí eu sou uma mulher que mano eu sou um monte de vaca para essas coisas caralho eu pensei que tipo já tava quase o pano tá ligado e o negócio não o pô mano então pô ah moleque o povo nossa feio a linha boa olha eu falei merda então eu ratiei no vídeo mano eu pensei que era a linha média que usava ainda então do seis para o o set já linha boa aí sim hein moleque mas é oito linha boa feio como pano de um e um para ver eu imagina o papo sete mano meu deus deixa o like aí deixa o like aí que você deixar o like agora nesse exato momento do vídeo a gente vai upar para o sete mano tem certeza que vai para o sete na moral vai upar lá tipo 10 de cento ligado não não pô lá mano vamos lá pegar compensação né para que nossa que legal feio não tô empolgado banta empolguei hein tô empolgado hein não tá ligado olha já gastei lingote que já já completei a missão do humano aqui que me passou o evento de cash é a missão de cash é o fé da mãe que que tem aqui olha tem tubirama moleque 110 pontos como eu disse né que seria algo parecido com isso e agora tá bem baratinho até em 60 pontinho eu pensei que a oás ia meter a faca como eu disse lá o humor eles arrancaram fora né mano nossa os caras são os fãs da puta mesmo hein tirar o humor da galera feio nossa eu tô mal-humorado agora feito um putaço feio tiraram meu humor do bagulho cadê o bagulho de linha feio nossa eu tô até tremendo aqui mano eu peguei ali eu peguei a veste moleque eu tô putaço nossa só vai dar nós os sábios agora olha caminhão de lixo mudou a carenagem a carenagem do caminhão de lixo tá agora feio lá vamos pegar 200 bagulho aqui aí tem o pacote de mérito que a gente vai ganhar nossa feio que legal mano nossa feio muito bom mano olha aí vai ficar armadura de cabaneiro de ouro de coleta zodíaco tá ligado nossa vai ficar muito forte só vai vai um em um mano só vai vai tô gostou putas feio vai 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 o poupa o poupa o poupa o poupa senhor meu deus feio passar desgraça caralho vai o as de jogos seus filhos da puta não pô mano aí não sei aí não é valeu as horas ou as de jogos caralho mas eu peguei força para porra hein mano LOL eu peguei muita força mano eu tô com noventa e quatro com quase noventa e cinco só na comp zoa tá ligado na competiu do dia-a-dia na competir tomar banho caralho feio tô cash em tô safado hein eu acho que eu tô muito cash agora mano o pão uma nossa veste então tamo bolado vamos passar a rola em geral na batalha do sábio só vai dar nós atacando o primeiro que a galera foi muito bom mano nossa roupa veste a melhor coisa que tem mano deixa eu ver aí eu posso fazer sorteio aqui foi nossa vou pegar a quinta hokage veste nova quinta hokage só vai moleque vai vai três abacaxi três abacaxi a mano veio maçã feio vem maçã e melancina desgraça vai três abacaxi três abacaxi três abacate feio que que é a itachi ah não é o é o seu lamento que bosta vai vai vou pegar 373 diamante a mano paga magatoma não feio caixei no bagulho aqui gastei todo meu cash para pegar o que pagar pegar maçã mano aí é zoado mano vai vai o as de jogos caralho três bar três bar meu deus veio melancia aí é para cair o cu da bunda mesmo mano nossa tô bolado fez gastei a gastei todo meu cash mano quero reembolso nessa porra a feio então o que que a gente vai gastar aqui a gente não tem o que gastar mais a gente já gastou nas nossas linhas eu não vou gastar cash com linha boa tá ligado tipo nossa é mó caro mano 38 é bagulho que cê tá é louco 38 moedinha tá tirando tá achando que eu sou Kiko tá ligado tá achando que eu sou o Mugo coitado de mim agora no próximo evento a gente lança para o sete mano não se imagina eu lançar para o sete cara se não tô ligado mano você não tô ligado olha olha a roupa do mando feito tá eu tô mais bonita que que sei lá uma que paciça de escola de samba tá ligado tô muito foda feito absurdo então é isso para o vídeo não tem mais o que a gente o parque para vocês tenham gostado a gente catou força para essa porra e tamo junto mano brigadão aí por todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo mano valeu